Bom dia, minha gente. Bom dia. Hoje é dia de enxerto. Vou fazer esse jeito amarelo, porque eu gosto muito da flor amarela. Então, vou enxergar essa amarelinha. Esses três pés aqui. Eu quero três enxergar esses amarelinhos. Essa aqui é a TS-15. Eu gosto muito. Ela tem um amarelado muito suave. Eu gosto dela. Então, vou fazer esses três enxertinhos aqui. E vamos acompanhar? Vem comigo. Não vou fazer muito baixo, não. Porque se fizer muito baixo, não vai ficar muito bom. Porque baixo demais, o que acontece? Não vai dar certo. E aqui eu falo para as unidas. Se fizer muito baixo, não vai dar certo. Então, vou fazer altinho. Tá? Aqui, essa altura aqui, assim, ó. Certo? Vamos fazer. Vamos enxertando. Vamos transformando nossas meninas, né? É bom transformar, né? Então, ó. Pronto. Então, agora já limpo o estilete, novamente, com alto. Porque eu vou fazer outro trabalho. Certo? Cadê minha cola? Aqui está a minha cola, ó. Tô usando essa aqui. Alma super. Porque eu não tenho a Tec Bond, ela também é boazinha. Eu gosto da Tec Bond. Então, se eu não tenho a Tec Bond, eu vou com essa aqui. Alma super. Então, vou medir aqui. Isso aqui dá certo, não? Aqui, ó. Tá? Vou tirar um pedacinho. Não vou tirar muito grande, não. Porque eu tenho três enxertos, né? Ó, um pedacinho só. E vou colocar aqui. Certo? E aí, eu venho com outro pedacinho, outra ponteirinha. E vou colocar aqui, ó. Essa ponteira está fina, eu vou colocar nesse aqui. Tá bom? Então, vou fazer logo essa, que já está no ponto. E vai ser colada, né? E vamos pegar cola e uma assim, ó. Não precisa muito esforço, não, gente. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Ó. E essa vez eu nem limpei sequer. Eu nem limpei sequer a seiva. Vou ver se dá certo assim, tá? Tem que dar, né? Pronto. Espera um pouquinho. Até a cola secar, ele é ultra rápida. Logo, logo, seu gesto faz papão. Tá? Aí você vai na sombra. Deixa uns dias na sombra. Pra não desidratar o cavaleiro. E o cavalo tá ótimo, ó. Agora, o cavaleiro, esse pedacinho que eu enxertei. Pronto. E aí, eu venho com papelzinho, limpo novamente o meu estilete, ó. Com algo, tá? Porque eu não quero infectar a minha planta. Certo? Vou fazer nesse. Nesse aqui, ó. Vou pegar um pedacinho aqui. Tá? E vou... E vamos que vamos, né? Um pouquinho pra baixo. Tá? Bora. Tem que ter cuidado pra não colocar errado, né, gente? Então, esse aqui é aqui, ó. Ó. Aí você vem, segura ele um pouco aqui, ó. Ó. Miolo com miolo, tá? Não precisa pressionar demais, não. Basta colar o miolo com miolo. Certo? Ajeitar. Deixar bem no meinho. Olha, pressionar um pouco pra cola não entrar. Certo? Você vem novamente da cola ao açúcar, ó. Pinga. Basta pingar, gente, ó. Pinga. Ó. Eu bato com palitinho, às vezes. Às vezes eu esqueci do palitinho. Tô colocando assim mesmo, ó. Ó. Tá? Aí você pressiona pra cola não entrar no âmago. Deixa um pouco, tá? Pra a cola... Aderir, né? E soltar. Pronto. Esse aqui tá um pouco assim, murchinho. Parece que ele não tá muito legal. Vamos fazer pra ver se dá certo, né? Vamos fazer. Essa ponteirinha aqui, ó. Vou colocar aqui. Pegar um pedacinho aqui, ó. Tá? Vou fazer. Vamos ver se dá certo, né? Esse aqui eu tô achando meio murchinho, meio murchinho. Mas assim, eu vou tentar, né? Tentamos. Vamos tentar. Deixar a florzinha aqui pra enfeitar um pouquinho. Depois eu tiro ela. Tá? É uma ponteirinha mesmo. De qualquer forma, eu ia descartar a ponteira. Não vou perder, né? Ponteira aí que não pode perder. Esse aqui tá meio rundinha mesmo. Vou lá, viu? Vou cortar mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui, ó. Pra dar cola. Mais um pouquinho aqui, ó. Pra acertar o miolinho dela. Vamos ver. Miolo com miolo. Aqui, mais ou menos isso. Tem que ser miolo com miolo, né? E vamos. Eita, gente. Essa aqui tá muito fina. Então, assim, eu vou tentar, né? Não custa nada. Esperar um pouquinho pra ver o que vai dar. Se murchar, eu mostro pra vocês depois, tá bom? Eu espero que não murche. Espero que não desidrate. E para não desidratar, rapidão, eu vou fazer assim, ó. Venho com o pedacinho de pés higiênico e faço isso, ó. Tá? Faço isso. Eu gosto de fazer isso porque protege bastante a planta. Tá? Ó. Aqui também, a mesma coisa. Proteger, né? Um pouco, ficar de sol. Tá? Pra não desidratar. Se você quiser que tiver plástico, você coloca o plástico. Se não tiver, coloca pra higiênico mesmo. Já protege. Tirar as folhas, né? Porque as folhas não vão ajudar em nada. Certo? A flor eu vou deixar porque tá bonitinha. Né? E aqui eu venho também, um pedacinho de papel, ó. Pra não desidratar. Pra não desidratar mesmo. Faço isso. Quando tá chovendo, eu ponho um plástico. Tá? Pra não molhar. Pra não apodrecer. Mas quando tá chovendo, eu vou colocar papel higiênico. Certo? Ó. Proteja um pouquinho, né? Pra não ficar assim. Totalmente no sol desidratada. Ok? Essa estaca tá meio desidratada. Isso aconteceu com ela. Mas não tem corvidão. É falta de água mesmo. Pronto, gente. Aqui tá. Mas tem um pouquinho feito, ó. Três deitinho. Prontinho na hora. Certo? Amarelinho. Como eu gosto. Então. Esse aqui é meu trabalho de hoje. Tá bom. Isso, ó. Essa florzinha aí, né? Só vou levar a raiva e sair caindo. E aqui estão os três galhinhos, ó. Que eu tirei. Galhinho não. Galhos grandes, né? São bem curtidos. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Pra não desidratar. Certo? Ó. Cola, 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 cola. Pra não desidratar. Pronto, gente. Fechei aqui. Aqui eu deixo separadinho, ó. Pode tomar um pouquinho de sol. Pode. Pra secar aqui as rosas. E lá na hora eu vou fazer outros enxertos, né? Vamos que vamos. Vamos trabalhando. Vamos enxer. Pra poder render. Aumentar a nossa coleção de rosas do deserto, né? Eu gosto muito de amarelo. Por isso que eu fiz três enxertos amarelos. Eu quero muitos amarelos. E como eu não tenho muitos amarelos aqui, eu vou fazer que faça enxerto. Não é? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Curta, compartilhe. Com seus amigos, seus parentes. E vamos que vamos enxertando nossas meninas. Tchau, tchau. Se inscreve no meu canal, gente. Vai crescer mais demais. E eu trarei sempre novidades pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.